O que é que se passa? Não sei de onde aí irem. E sabe-se lá de onde? Sei que temos cães, temos pessoas párveis atrás de nós, espera aí é melhor ir respirar um bocadinho, mas ainda não tenho aqui muita ideia da história, já sei que eles controlam a mente, ali de alguns bonecos, como eu controlei, oh caraças, já vou morrer, já vou morrer. Ok, então não posso ir a nada, tenho que ir buscar a nossa amiguinha, e cá está a nossa amiguinha. Espera aí, eu carregar um bocado... Olha, no outro episódio nós baixamos logo aqui a água, e a gente quer vir para aqui com a nossa amiguinha, não é? Ok, então vamos experimentar de outra forma, ora... sai, sai, sai... Vamos lá atrás, não é? Na mesma... Baixamos a água, e assim já temos a oportunidade de ter a nossa menina lá do outro lado, vamos precisar dela. Boa... Boa... Ok, isto é um bocadinho a rasca, mas vai, 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 vai... Oh, nada rápido, nada rápido, miúdo... Ok, vai, 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 vai... Ui, já estás a falhar, não é? Boa, boa, vai, já conseguimos... Vá... Muito bem, então vamos a nada... Conseguimos passar por ali, exatamente, está correto... Deve ter lembrado disso toda outra vez, pá... Ok, vamos embora, e... Engredimento, ou conseguimos... Ui, então, sobe lá para cima, ou... Torne aí... Aí para dentro... Ok, vamos aqui dar um pulinho... Boa... Muito bem, agora vamos aqui para baixo... Ok... Sim, está a correr bem... Sim, senhora... Isto é já aqui uma palavra... Bum, já foste... Ah... Ui... O que é isto? Era uma criança, ou... What the fuck? O que é esta merda, pá? O que é esta merda, pá? Ah... Oh, carassas... Eu pensei que ele estava a brincar comigo... É muito mesmo... Uma correta... Uma correta... Você pode ver... Não... Não... Em somente... Em somente... Força aqui... Às vezes a gordura... Deixar que ele chegue perto de mim Ou ela, ou o carraio Boa, boa, boa Ei, ei, susseguidinho Susseguidinho aí, hein? Susseguidinho aí Ô, caralho, se espadamos Está quieto Boa, vamos embora, vamos embora Ô, caralho Fizemos a geneira Fizemos a geneira Ok, então tenho Tenho que arranjar a forma do teu lado Do outro lado, né? E depois, então Ei Hum, ó cabeludo Lá estás, mas é sossegadinho, né? Ó, então Não fez nada Ora, mora, 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 mora Ora, mora, 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 mora Quieto Quieto Toma, cabra Não faço ideia o que é que tu eras, mas pronto Dá, né? Pelo menos acho que eu lia qualquer coisa Boa Uh, caraças Boa Vamos ir bem Vamos ir bem Estamos a chegar à terra É isso? Ok, então já podemos sair daqui, né? Ok Então Boa, vamos embora Graças, tem aqui uns bichos todos creepy Epa, só espero que ele não venha para a terra, né? Dá ali um sinal aceso O que é que é? Ok, miúdo Vamos lá Aqui não temos nada Ok Certamente aqui eles também andam a fazer experiências, né? Ter aquele Que parecia um miúdo Ui É só me cair? Força Vai, força Ui, 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 ui Ui, não estou a ver nada, não estou a ver nada Ui Ui, está ali alguém, pá Ok, não vou mexer no gajo agora, não quer saber É, mas se calhar tem que ir lá, não? Uh, porquê que isto está a ficar tão grande? Ah, os gajos aparentemente também andam a fazer experiências, não é? Alguma coisa ali ao fundo, não? Não, se calhar não São minhas Ok, vamos lá Ah Ataquei O que é isto? Faço alguma coisa a isto, não? Puxas Levantas Não, não fazes nada? Não? Hum, pois não fazes nada, né? Ok Então tem que ir acender o que? Alguma luz, não? Ah, tem aqui um Um botãozinho Acendeu ali o que? 19? Ok, este já está aceso Para cima Ah, é um elevador Ok Muito bem 19, 19, 19 o que pá? Isto não dá para ir para ali Aquilo é muito alto Vou parar lá em baixo Aqui é um instante Deixa eu ver do outro lado O que é que temos do outro lado Então, mas espera Se dá para ir para cima Também dá para ir para baixo Tem ali Mais um para descer Vamos ver o que é que há aqui deste lado Ok, estamos outra vez naquela sala maluca Oi Uma jala deles Vou-se empurrar, não? Querias empurrar Uma jala desse tamanho, não? Não tens cada uma Ainda lá Ainda lá Vai, 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 vai Corre, faz um sprint Qualquer coisa Estou lento Ok, então vamos para o piso Menos um Isto será o zero, não é? A gente vai para baixo Vamos continuar Ok Ok, estamos a continuar Vamos lá vendo O que isto vai dar Opa, está a filhar a luz Não falhas agora Tenho medo escuro Não falhas Ok Ok, estamos outra vez O que é isto? Ok, para levar Tudo bem Vamos lá Roda, vai Roda, roda, roda Roda, roda, roda Vamos andar mais Vamos embora Ui, isto sobe Ok Estamos presos cá em baixo Não faz mal Temos ali umas escadas Que não conseguimos chegar Ui, outra vez É que eles Eles não fazem nada Para não Os caras estão tipo zombis Não, não Eles não fazem nada São amigos Eles são amigos Ok Ok, estamos dentro da água Quero ir a algum lado Dentro da água ou não? Deve ser, não é? Vamos lá ver cá em baixo O que é que há Vamos morrer, não é? Vamos morrer Pois, claro Ah, vai para cima Vai para cima Vai Tu consegues Tu consegues Tu consegues Tu consegues Ah, boa Boa, boa Outra vez Por baixo d'água Vai, vai, vai Tu consegues Rapaz Tu consegues Estás a ficar um expert Já ficas aí Um dia inteiro Debaixo d'água Vamos lá Conseguimos subir aqui Não Estás a subir alguma coisa Estás Isto não se vê um cu Às vezes Temos aqui uma rondana Ok Está ali outra Dá um bocadinho mais de balanço E Ok Vamos continuar a dar aqui balanço E Empenhaste Boa Muito bem Estamos a ir bem Estamos a ir bem Não sei para onde Mas estamos a ir Salta Boa Ok Ah, agora tenho que Olha Posso controlá-los Boa, boa Toma What the fuck Ok Ei vocês Vamos atrás de mim Vá Até o que Tem que Será que eles agarram-me não Excelente meninos Muito fixe Ok Então vou levar este chapéu para sempre Fogo Vamos embora Tudo Tudo Agora Ah, espera aí Espera aí Espera aí Vamos tirar os chapéu Posso tirar os chapéu? Não posso Não posso? Não Espera aí Eu vou vos ir buscar Ok Meus amiguinhos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vá Todos juntos Todos juntos Vamos fazer uma festa Lá atrás Ok Então agora preciso do que? Preciso de vocês no terceiro piso Se calhar com eles Agora já consegui empurrar Aquele grado Não é? Mas já estamos aqui Muita força Não dá para perceber Os cachos não têm olhos Não têm nada Estranho Agora que estou mesmo A magneto Aí com o capacete e tudo Vamos ali empurrar Vamos aqui Empurrar esta situação Estão a ver? Estão a ver? A gente precisa de colocar isto lá em baixo Ok Ora Todos juntos Todos juntos Boa Ok Vamos embora Tem lá mais pessoas agora É isso? Será? Mais pessoas Mais bonecas Ainda não preciso Exatamente o que vocês chamam Eu não sei Eu não sei Vamos então Lá para o meu piso E depois vamos aqui Para este lado Ah, parece que dá para se buscar aqui Este mais este também Já que os consigo controlar a todos Oh, 19 Olha cá Ui, mais 2 20 Ah, ok Então preciso de bastantes gais Para Por ali na plataforma Preciso de 20 Ok Então vamos lá Vamos querer Apanhar aqueles ali da jaula Apanhar o outro gajo lá ao fundo Vamos Vamos, vamos, vamos Tinho, tinho, tinho Nen, nena Tão, tão, nena Ora Vocês Estão cá a levantar Vá Estão cá a trabalhar Vamos embora Vamos embora É aquilo A levantar os braços E o pescoço de partida É o único que tem chapéu É a proteção que isso dá Ok Vamos aqui buscar Ora Agora já conseguimos levantar isto Somos muita forte Boa Então o que é que temos aqui Temos um Há mais? Não Hum Tem alguma alavanca Podemos levantar? Não Boa Boa Vem lá Vais gays Ei vocês Ah pera pera Atirem-me Cara Fui estupido agora Ok Vamos embora Preciso Preciso aí De um saltozinho Se faz favor Obrigado Mas eles assim não saem Pá Porremos lá Se faz favor Para ali Vai, vai, vai Nossa Ok Já percebi Vamos lá Dá balanço Se calhar tem que ser ali A partir da luz Quase Pera 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 Vá Vão lá Para trás Isso é um bocadinho Antes da luz Ok Um bocadinho antes da luz Um bocadinho antes da luz Agora Boa Ok Já temos os nossos Amigos todos Vemos-te a todos Não é? Vamos embora Boa Boa Não é tanto Tinha o meu poder De controlar isto tudo Ok Agora é só ir lá A frente E E fazer não sei o que Alguma coisa Aquela luz Estava ali Estava Estava Ok Vamos A gente agora consegue Agora colocamos lá Os 20 Não sei se vamos precisar todos Não consigo ver se são 20 ou não Mas já se vê Ah Tudo a seguir aqui Opa Precisamos de 20 Pessoas aí em cima Será que tem contato comigo? Não Se calhar Opa 4 Opa Ainda falta 4 gajos Como é que é isto? Como é que é? Pá Então espera Então se calhar Tem mesmo que ir lá acima Falta-me 4 Tem que ir lá acima Eles têm que me tirar Para o outro lado da ponta Não é? Vamos lá Devem estar lá os 4 Pelo menos No princípio Vamos ver Ok Ok Vocês apanhem aqui Vai aqui a beirinha Se achou agora Agora tirem para ali Boa Obrigado Eu já volto né? A gente está aí Não se mexam Ora Temos aqui um Não Este está morto Como é que eu faço isto? Ah ok Este está morto Mas posso mandar lá para baixo Faz mais um peso Não é? Ok Ok Já está Mas agora não há mais Mas sim Continua-me a faltar Pá Eu vou fazer isto Há 20 Há 20 Mas ok Então espera Tenho que ver Se há mais alguma coisa Aqui Algum morto Não é? Há 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 Ok Aqui não há nada Será que havia ali Será que morreu algum Da queda? Eu não reparei Se calhar Não é? Vamos lá Agora começa a ser mais complexo Ok Aqui em cima não há nada Tínhamos ali um Tudo bem Para todos All aboard Nao ali só há um não é? Não sei se não ninguém lá posta a perdida Mas não aqui eu só vi o mesmo, não era? Tem que saber... Faltantes três bonecos Faltam os 3 bonecos, vamos embora amigos, o que eu tenho a fazer, obrigado, graças. Ok, vamos primeiro ali ao fundo, verificar se não falta mais nenhum, se não está lá nenhum caído ou assim, aparentemente não, aparentemente não, e lá atrás também não ouviu mais nenhum, não é? Cozera miholeira, aqui está tudo a maneira. Ok, vocês fiquem aí, tá bem? Eu vou ver se há aqui mais algum, mas não, acho que não, não é? Hum, então piso de cima não tem nada, piso de baixo também não, portanto só nos resta ir ao resto de chão ou à cave ou ao correio. Vamos lá. Mas acho que na cave também não havia, só se haverem mortos. Ah, pois havia dois mortos, havia, havia. Ou não, vou fazer confusão. Hum, não sei, já vamos ver, já vamos ver. Já vamos ver. Este vídeo já vai ter que ficar um bocadinho maior, não estamos aqui a conseguir desvendar muito o que é que se passa. Ok, vamos lá, agora vamos descer aqui, todos a bordo, vamos para baixo. Ok, agora temos então, espera aí, eu já fui para a esquerda, aqui em baixo, e daí fui logo para a direita para a plataforma, acho que esqueci, fui para aqui, não é? Ah, espera, posso ir aqui. Ajuda-me aí. Ajuda-me aí. Ajuda-me aí. Ajuda-me aí. Ok, dá-me aí um prãozinho, obrigado. Alguma coisa aqui, não? Ok. Hum, pois, ainda não tenho vindo aqui. Pois não. Pois não. Isto também não interessa. Ah, estão ligados dentro? Ou não? Ah, são os meus capinchas. Obrigado. Agora, vocês podem me dar um jump aqui para cima, não é? Ok. Ah, mais, mais. Tava lá, peguei-me lá como deve ser, pá. Oh, cálice. Opa, então. Ah, não consigo agarrar aqui, pá. Hum, então, para onde é que, pá? Ei, meus, onde é que a gente temos que ir? Mas vocês não conseguem. Agarrem lá, se faz agora. Ah, se calhar assim conseguem mais, né? Agarrem-me aqui, então. Vamos lá. Não, estúpido. Também não. Ah, pera. Podemos puxar isto. Não sabia. Desculpa. Não sabia. Sabia. Ok, estou a perceber. Vamos embora. Então, agarrem-me, se faz favor. Obrigado. Vamos então conseguir ir para cima daquilo, pois peço-lhe espera empurrar. Em princípio, está, não é? Ok, vamos aqui para cima do carro. Agora, empurrem-me, se faz favor. Ah, nem é preciso, quase por favor, sozinho. Ok, estamos a chegar aonde? A quinta do conto, ok. Conseguimos subir aqui, não é? Parece que tem umas escadasitas. Ok. Ah, pá, preciso de mais três, não é? Era três ou quatro. Não, não é? Chega a quatro. Ok. Vamos embora. E com o nosso capacete de magneto. Se é que temos que trepar, é, não é? Está aqui uma coisa a brigar. O que é isto? Ah, é daquelas chiafis. Então, é só isto? Ah, pera, pera. Peraí, então. Se é só isto, temos que levar aqui mais qualquer coisa, né? Hum, não. Então como é que eu faço isto, pá? Ah, pera, pera. Se não dá mais de cima, ok. Quer dizer, dá mais de cima, não sei. É sempre assim, não é? Muito bem. E para que esteja o mesmo esperto, pá? Ok. Dá-me aí. O que é que está ali dentro? Ah, será que estão ali? Eu acho que eu preciso. Um, dois, três. Ok. Comigo dá os quatro, né? É isso. Vamos embora. Ei, ei. Bora, pá. Vamos lá trabalhar, vá. O que é o pá que eu fazer para se mexerem? Trabalharem. Está ali um camão nos bolsos. Não estou a gostar. Ah, é lá se não tiraste, louco. Não tiraste. Puxa. Ei, rebola, parkour. Ou parkour. Ou qualquer coisa, né? Vamos embora. E tanto. Agora vamos subir. Primeiro piso, ainda não percebi. Mas quem fará o número? Não sei. Será que abre... Se calhar aquela plataforma, não é? Ok. Mais para cima? Então. Mais para cima. Isso. Ok. Vamos já para aqui. Os andas são muito estrangeiros, pá. Os andas são muito estrangeiros, pá. Então. Mais lascamos. Vamos embora. Agora 19. Já está lá um. Ah, acho que agora sim. Acho que agora temos todos. Boom. Hum. Não saem daí, pá. Não, porra. Agora vai ser um copos. Oh, caras. Que é isto? Oh, até fiquei assim... O que é que ainda tem? Que apazente desistiu. Sim do nada, arrebentou. Oh, que porcaria. O que é que se passa aqui? Opa Oh Jesus Mas peraí, como é que é o passisto? Será que eu consigo correr até lá o fundo? Sobre pouco Ok Espera, me apanhas tanto a cabeça de fora Ah pera, agora tenho que... Ok, já percebi Mas... eu estou aqui... Olha o que a ganda tem agora... tu estou aqui pela cara levantada? Que porcaria... Batutice pá! Para onde é que estes coisas vêm? Agora já deu! Ai, caralho! Foi por pouco, foi por pouco pá! Ok, tu o que é que fazes? Paras isso? Ah, tenho que parar isso em algum sítio específico, não? Não sei, vamos tentar aí, pá! Bora, bora, bora! Ah, cara, não sabia que ainda estava a fazer esta porcaria dos Sónicos ali, meu! Que grande tango, ok, tenho só para subir! Ah, espera! Ok, tá bom! Ok! Boa, boa, vai, continua, continua! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Fogo! Então, espera! Ah, então se calhar preciso de aquilo ali à frente... Ok, então eu preciso de aquilo ali... Ah, não é ali! Preciso de aquilo lá à frente... Aqui tem que arriscar, não é? Onde é que é para ajudar? E pá, está tudo a cair! Porque é preciso de aquilo ali! Ok! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá... Veste extremo logo... Ah, estou tramado... Estou tramadinho... Estou tramadinho... Ok, então preciso disto lá em cima, não é? Não... Espera aí, nem preciso parar isto, se calhar, não é? Olha, aqui eu vejo mesmo a grá-medida, ó... Pum pá! E já fui, graças outra vez... Tudo pá, nem sei o que é que é aquilo, mas destrói-me tudo... Ah, ai ai ai, como é que é isto? Não, 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 não... Ok, ok, é assim que aquilo acaba tendo que dar logo o salto, senão... Ok, também pode ser... Assim, né? Boa, 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 boa... Muito bem, muito bem... Ok, ok... Ok, ok... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá... Desbaixa, desbaixa... Ok, aquilo vai agora... Aparecer, não é? Boa, boa, boa... Ih, graças... Vai, 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 vai... Não olhes, não olhes... Ah, ainda vem aqui, não? Talvez viste sim, não é? Ok... Vai, 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 sobe, sobe... Boa! Mais uma manivela... Caracas... Ok, está bem, está bem... Não se passa nada, e a gente está tirando as cadeiras e o cara essas... Não quer saber, eu levo a porta... Até ao fim... Por isso não vem nada assim muito grande que nos acerta na porta... Pois... Pois... Era, não era, pois estava-se mesmo a ver... Estava-se mesmo a ver... Não, espera aí... Não, espera aí... Ah... Ok, aqui não conta... Aqui não conta... Aqui não conta... Consegui... Ui... Ah... Como é que eu faço isto? Se eu esconder aqui... Ok... Ok... Aqui, boa, boa... Vou ter um braço ali, parvo... Não sei se estou bem aqui... Deve estar... Deve estar... E eu já fui... Caraca... Espá... Ok... Tenho que esperar... O que é que o braço faz? Ok... Será que o braço para lá em baixo? Tenho que esperar, né? Preciso segurar a porta, ou não? Vamos ver o que é que o braço faz? Ok... Paras ali... Ok... Está-se bem... Então vá... Vai lá mais um chumbada... Ok... Vamos embora... Vamos para aqui... Vamos para aqui... Ok... Vamos embora... Isso... 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 Opa... Então... Mas está certamente todo lado... Onde é que vem esta porcaria sempre? Opa... Ó o que chateça... Tu vai achar para aí... Estúpido... Ok... Agora já pode ir... Boa... Paras aqui... Boa... Ah não... Claro não... Como é que eu vou fazer isto? Assim não dá, não é? Pelo menos que eu consiga... Estar ali mesmo à beirinha... Ok... Vamos lá... Vamos lá... Pois não consigo... Não é? Ok... Isso mesmo... Vai, vai, vai... Aqui já estou safe... Ok... Está difícil, pá... Aqui também tens não? Não... Já parou? Boa... Ok... Boa rapaz... Temos aí vai... Vamos lá... Ver se a gente... Safa daqui, pá... Ok... O que é que temos aqui para levantar? Boa... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... É, pá... Isso não está lá muito bom... Não está não... Então nós em vez de irmos para cima... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Oh... Que eles verem... Que eles verem... Já fomos... Oh... Meu Deus... Oh... Meu Deus... Oh... Tens que sair... Tens que sair... Tens que sair... Como é que eu saio daqui? Oh... Abriu daqui ao lado... Abriu... Aqui... Não... Ah... Como é que eu saio... Caracas... Oh... Já morri... Fogo... Ok... Tem... Ok... 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 Vá lá... Vá lá... Vá lá... Vá lá... Força... Boa... 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 Graças... Pá... Estamos sempre a levar aqui aquela porcaria... Vem lá... Agora só parece estar assim... Num prédio... Numa zona mais... Opa... Vamos puxar aqui a bombinha... Ah... Deve ser vir para ali... Ok... Ah... Boa... Alavanca... Ok... Oh... Oh... E... Coroces... Pá... Morri... Não... Ah... Que... Ok... Vamos lá... A bombinha... Aqui o compressor... Para nos fazer saltar... Ah... Boa... E... Tem que abrir tudo... Para não cair... É isso... Então... Mas como é que eu faço isto... Hum... Sequer nada dá, não é... Salto... Salto... Ok... Ah... Boa... Boa... Muito bem... Estamos aí bem... Estamos aí bem... Ok... Agora... Isso... Continua a paz... Vamos de volta ao esgoto... Deixe-me muito tocar aí o esgoto... Para... Para... Para baixo... Passa aí... Passa aí... Para cima... Tem aqui umas escadas... Boa... Porra... Estás a empurrar alguma coisa? Está... Senhor... Deixe-me de pós para subir... Não... Então... Não dá para subir algum? Ah... Tem aqui uma coisa... Ok... Ah... Hum... Não... Acho que é ao contrário, não é? Ok... Então... Espera aí... Tem que ir... Puxar esta... Puxar esta... Bora rápido, rápido... Ok... Está feito... Agora... Vamos puxar... Ui... Ok... Possivelmente conseguimos saltar até lá, não é? Vamos lá... Isso... Boa... Puxa-me isso... Vamos aqui subir... E... Establa... Ok... Agora só mudou... Por quê? Não gosto quando os chãos mudam... É porque vai acontecer alguma coisa... Ah... Oh... Não, 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 não... Oh, caralho... Agora não consigo sair daqui... Vamos lá... Será que ela vê... Não... Aqui uma corda... Sobe, 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 sobe... Oh, carassos... Para subir, não... Subir até lá cima... Não... Temos que dar balanço... Ok... vamos aqui um balancinho ah espera se calhar dá para subir para ali logo hum não não parece vamos lá aqui mesmo até cá abaixo oi 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 filho da mãe para lá arga-me eu roubo uns pezinhos a sério mas parece que está morto mas não é filho da mãe lixado vai 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 sope 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 ok vamos lá dar balancinho vai mais 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 não sei para que o balanço não deu para nada ai deu para ir aqui a outra corda assim que ela me apanha ela ou ela não sei aqui já posso subir ixa ixa muito vai vamos continuar isso vai faz força ora olha a gaja posso fechar a porta nas trombas não os três os três você herkes por pouco pelo pouco oi 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 está tão por pouco oi 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 o oi então não podia largar sabia lá o cressas também não vejo para baixo vai para cima isto vai para ali por que é para ali? não percebo ah, sim está bem já percebo vamos já começar ali no balanço isso pois continua sem perceber ah, cabrona espera aí e salto para aqui é isso? e depois faço o que? não faço nada ok, sobe então se eu carrego ali leva-me para lá ok ok estou a perceber posso vir tipo aqui né depois a gaja vai lá atrás e sim já não deixou aqui ok vamos baixar aqui um bocadinho assim ela vem cá né daqui vem mais aqui isso agora ela deixa ali ah, sim já tenho tempo para ir ok, ok já sei vamos embora sim, já tenho tempo para ir ali bora, bora bora bora, 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 bora ui, 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 ui ui, ui, ui ai, mas temos de subir, né? a gente não respira como ela debaixo de água ok vamos continuar dar aqui o jump uuuu boa vamos para trás iii foi ui ui boa não caia não caia por favor ok Agora continuamos aqui, o que é que é isto não é nada, o que é isto, para rodar, não, para puxar, ui, para empurrar, porra vá, ui, oh não venhas, não venhas, já estava-se mesmo a ver, estava-se mesmo a ver, sua cabra pá, como é que tu passaste pela porta, o que é que ainda tenho, ok, vamos miúdos, olha temos aqui uma coisinha para abrir, não é? Temos que ir outra vez para dentro da água, vamos lá, vai, 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 depois vou para onde, depois vou caraças pá, depois se calhar tenho que voltar atrás, e assim dá-lá dar-me tempo para ir, não é? Ok, vamos fazer como há pouco, aqui montar a armadilha, ok, então vamos aqui voltar atrás, abrimos a porta, e fugimos, fuj, 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 Jesus pá, ok, a porta está aberta, Nós esperamos por esta parva aqui, olha aí, olha aí, olha aí, ok, boa, boa, ficas aí, e eu vou fugir para o outro lado, vamos embora, vamos, 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 Ah, podia ter fechado, podia ter fechado a porta, estúpido, era mesmo isso que tinha a se fazer, não era? Não era? Não era? Não era? Pois era, pois era, graças, ok, então, o plano foi quase perfeito, quase, 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 quase perfeito, ok, miúdo, vamos lá, outra vez, hein? Abra a porta, abre a porta, e sem mergulhas, abres aí a luz, ok, foge, 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 que ela já vem aí, raiva bicho que tu és, pá, ok, depois fechamos a porta e fugimos, ok, não, estúpido, ok, não, estúpido, Dá para ser mais um bocadinho, não, é melhor não arriscar, ok, agora deve dar, deve dar, ela está bem longe, está bem longe, é capaz de dar, ok, agora, fechamos aqui a porta e passamos, não, não passas? Boa, é uma arrasca que nos deu, é o que interessa, vamos aqui respirar, ok, temos que ir para baixo, é isso? Mergulha, 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 querido, boa, vamos embora, sobe, agora aí uma cordinha, que a gente gosta, sair desta água nojenta, Larga-me, 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 dá-lhe um pontapé, pá, olha, dá, dá para agora, agora não dá que já foste, né, mas ok, tu é de propósito, então, eu não morro, É de propósito, não, já não consigo fazer nada agora, Queres ver que morreu de vez? Ok, está cada vez a ficar mais escuro, Ui, está, está a clarear, Não consigo perceber nada, Não consigo perceber nada, Ah, espera aí, tem uma coisa ligada? What the fuck? Pichinhos? Não me comam, por favor, Não me comam, não me comam, E eu não sou papinha? Eu sei que me tem todos os peixinhos, Eu sei que me tem todos os peixinhos, está-se mesmo a ver, Mas eu não consigo fazer nada, pá, O que é isto? Esta merda? Caracias, o que é isto? Ok, chegamos ao fundo... Ui, ui, ui... Estamos vivos! Estamos vivos! Tu fez o quê, um cavalo marinho? Espera aí, espera aí, se calhar temos que ir para ali! Estamos vivos, mas vamos morrer, estou mesmo a ver... Estou mais agora sem nadar debaixo d'água, é isso? Então vamos a isso, vamos embora. Ok. O que será que se passou? Agora estou a respirar debaixo d'água. Que raio de animal é que eu sou agora? Posso entrar aqui? Posso. Mas os peixes não me largam, larguem pá. Ui, ui. Mas passou, não está a passar nada. Siga. Nada, 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 nada. Uuuuh. Vamos aí vai. Os peixinhos pelo menos estão-nos a seguir. Ui, posso ir para cima não? Não. Continua em frente. Vamos embora. Mas agora respeito basta água. O que o gajo me fez pá? Sabe que ele me estava a matar? Vou transformar-me num peixe. O que é isto? Pronto. Assim para a luz? Não. Não. Tem que ir para baixo? Ok. Está bem. Pronto. Eu vou para baixo. Para baixo para onde? Tem que ir para baixo. Tem aqui uma cena. Ah, já abriu. Mais um peixinho aqui. A minha espera. Então os gajos não vêm agora? Hummm. Aí. Tem uma coisa. Hummm. Tem uma coisa. Como é que faz isto? Hummm. 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 Outra e aqui outra, agarra-te aí, por favor. Assim é fácil. Agarramos. E pronto. Opa. Ia ficando sem peixes. Carazes. Ia ficando sem pezinhos. Olha aí para dentro que é melhor. Melhor, não é? Ok. Hummm. 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 Ui, já estamos cá em cima. Não conseguimos respirar ao menos cá em cima agora? Pelo justo sim. Ter uma saída. Hummm. Hummm. Aparentemente não é nossa. Onde vamos? Onde vamos? Onde vamos? Onde vamos? Onde vamos? Pois, 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 pois. Pó, estava-se mesmo a ver, caras. Estava-se mesmo a ver. Ok. Mas pronto. Bem pessoal, vamos ficar por aqui, este vídeo já está longo, já volta para aí 50 minutos se calhar. Hummm. Hummm. Está intrigante aqui esta passagem. Já, agora conseguimos nadar debaixo de água? Ah, what the fuck. Ok. Mas pronto, está a correr bem. Hummm. Espero que esteis voa a gostar aqui da série. Continuem a darem os vossos likes. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. E, enquanto vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.